Vai, empolgado assim, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 23, 24, 24, 24, 25, 25, . Mas o duvão é um copo, e saca sopa, A me dizem que está na amena canilátu, Sabe o tempo que você faz com o culiê-se, Vem lá com o trígata, Sobretudo, pular, salão, a pôr-te-lhe-á, A do chão está no arco, quem não tem rád, Boa dizia, carbo, la liga, Fihlãn sua smelicín Cola, que é o velho da Ame, A pôr o te-lhor do chão está na amena, A do chão está na amena canela, Fihlãn sua briga o vitro de seme, Obteve o catre súa na astare o tipo de Sentiu voí nu ta-te capis, Tu é lá e o cantante, Pórdão, Dóziu, vô, 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 vô vô, 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 vôvô, vô vô, vô! Fisado sempre rapido Música Atenção E aí E eu subo assento, vou morar assim, quando eu falo já, acho que infarto-se Onde eles foram a verdade, mesmo que, só que eles quiserem Sando em contato, sem fígado, sem fígado, sem fígado, sem fígado Junto em contato e grafito, na boca do abc, sem divulgar Eu disse meu nome, quem foi inscrito, tem tudo pra pegar, sem buscar E me disse, enfim, mãe, quero te olhar Eu me lembro de parte, tudo será nada, tudo caminhar Aqui estão, em contato, atrás, eu vou pegar, mas tudo hizo MG Assento, 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 assento Sur, azei, crinoso em sul, pois vinte e desaceno Sur, azei, sul, azei, crinoso em sul, pois vinte e desaceno Sur, azei, sul, o sul é seriosetor A gente tem que ter incêndido Dado a porta não sofre de missa ela Fé um banheiro só que tem mesmo um banheiro Assoceira! Oi! Eu estou fazendo isso! Eu estou fazendo isso! Jacó! 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 Eu fiz o meu coração aqui, mas muito mais tarde! Não, não, não! Mais tarde, mais tarde, mais tarde! Preciso dizer o meu saco aí! Tuve! Se lutar! O que acontece tudo? Eu eu, 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 eu! Eu, eu, eu! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Não, 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 não! Eu não, você nunca disse, deixa eu lhe! Achei, o,oh! O,oh,oh! E aí E aí E aí E aí E aí Outro 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 Obrigado por assistir! Não tem medo, não adoram de um gênero com o juízo Não tem uma procurada caia, não tem uma procurada Talvez duvizão com o caixa misteriada A fãs do fio, o fãs que nos enxergaram assim A escala de casa, não é só para virar Tu não sei brigar, mas fica no bravado O trono que eu posso ouvir, a minha graça A outra vez, não se enxergue o gênero Ai que usa o tráfego, eu não me creio Eu não vou achar só para ti, vou tomar na vida Miragem para virar-te, em vez de dar-te a ti A culpa sem oche, eu não me creio Como se enxergue o gênero Fantasma no chico! Fai a fãs do fio para cá No chão não se enxergue a fãs do fio Tents em criação! Tents em fera de volta Fai a faça Biá psiquiátis donas o que eu posso ouvir U出来 gender que vamos ao final Vermar, com outro conversation Vai, 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 vai Tem umanjamento A fãs que não mantém, a fãs que não sabem E aí Viva! Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL